Música E aí jovens, aqui que fala o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de gameplay de Pokémon do CG Online com as cartas de Elos Inquebráveis, Unbroken Bounce, Oi Lua 10 Mais uma vez aqui comigo o Sr. Gabriel Semedo Fala galera E vamos testar mais uma ideia aqui da galera louca né, que tá aí ganhando os Cup aí pra fora e achei muito interessante né, porque é o Silvoli com Lapa GX o Lapa é uma resposta óbvia ao formato com Rechizard e o Silvoli com as memórias de luta pra tudo aí né, pra Zoro, pra tipo Picarom, pra Snorlax então tá pegando muita coisa aí, até os próprios loucos que tão querendo ir de Silvoli também então sei lá, né, pega DDN, pega muita coisa né cara, é um deck interessante nocauteou o Silvoli, nocauteou o Lapras, o combinho do Percham pra te manter com recursos aí ativos o tempo todo mas se tem um cara que sabe jogar com isso aqui ó, de deck de água, energia de água, ultra ball, fragmento aquático é o Semedo, então Semedo, dá uma explicação pra nós aqui do que que é essa ideia em si Bom, bora lá, a ideia é bem simples, o deck ele é bem, ele é um deck fácil de usar até não tem muito segredo, né, ele não vai muito além ali do básico linha de supporter padrão, pra um deck que não tem ali um Zoroark, não tem um Azel Strike então é 4 Lili, 4 Lili, 4 Cintia, padrão, com 3 Guzman, agora o DDN novo, né, também é sempre muito bom vai ajudar a jogar energia de água, vai dar aquela acelerada porque você consegue dar DDN e Cintia no mesmo turno, você consegue dar DDN e Guzman no mesmo turno então não tem razão pra não usar, bem simples, o Silvalli, Pokémon muito bem posicionado no metagame atual muito bem mesmo, ele tem a memória lutadora, ele vem agora com a Triple Energy que era o que faltava pra ele jogar, né, antigamente a gente tentou fazer várias variantes com o Silvalli tentou com o Malamar, tentou com o Energias Metal, tentou de várias formas tentou com o Max Lichir na temporada que ainda tinha o Max Lichir, ainda não encaixava muito legal só que a Triple Energy, ela veio pra ficar, e assim, é perfeita pra ele e aí a memória de luta, né, vai deixar ele muito bem encaixado no meta porque vai pegar a fraqueza do Snorlax, vai pegar a fraqueza do Zoroark, vai pegar a fraqueza do Pikachu Zecron, do Zero Hora enfim, o metagame inteiro ali, os principais decks estão com fraqueza lutador e ele é uma das melhores respostas, não é só porque ele tem a memória de luta mas é porque ele é fácil de usar hoje em dia com a Triple a memória de luta vai fazer o dano dele chegar nos danos a única coisa que ele não chegaria no dano seria o Eevee Snorlax GX mas aí a gente tá colocando uma testezinha, que é a Adiance a Adiance ela vai aumentar 20 nos seus pokémons lutadores o Silvalli é um pokémon incolor, porém, ao colocar a memória lutadora ele vira um pokémon lutador o tipo dele vira lutador então vai aumentar o dano do Silvalli também o que era 120 vai virar 140 e na fraqueza vai virar 280 vale lembrar também que o GX dele, né, o Rebelde, GX faz diferença também o dano da Adiance se é 200, vai virar 220 se é 250, vai virar 270 então, às vezes, o Rechizard ali tá com o banco cheio você baixa o Adiance e coloca a memória de luta e o Silvalli vai bater 270 pra matar um Rechizard então, assim, Adiance faz muita diferença nas contas pro Silvalli então ele é muito bem-vinda o Silvalli poderia... sacado original, hein, galera essa ideia aqui não tava com isso aqui não foi o Semedo que pensou na Adiance e Estrela Prisma e meteu isso aí e tá fazendo total sentido, cara com tudo que ele tá explicando valeu e o Silvalli teria a memória de água também pra pegar os pokémons pra pesar água porém, o dano dela não vai nocautear um Rechizard, por exemplo então, parece que a memória de água não vai funcionar tão bem pro Silvalli apesar de funcionar legal e tal mas ainda, pra ficar perfeito, pra nocautear o Rechizard a gente vai precisar de um dano a mais isso seria feito com o Kukui mas não é tão fácil usar o Kukui então a gente vai usar lá pra ZX que vai usar o Aquapet, é um pokémon básico tem um ataque aí pro primeiro turno que a coleta que é bom, né, compra três cartas, já ajeita o setup com o Silvalli, a habilidade dele vai ter Retreat Free ou seja, vai poder bater, voltar então ela não, esse custo de escudo dela não vai ser problema de nenhum básico, aliás, vai ser problema então acaba até sendo sinérgico com o Silvalli porque o Silvalli também coloca energia, né o ataque dele, o Turbo Drive bate 120 e coloca uma energia no banco o Aquapet coloca mais uma energia então fica muito fácil de energizar Lapras nesse deck, né a gente vai com o Percan e GX que é pra poder achar o combo por exemplo, se a Lapras for nocauteada muito rápido o Percan vai e consegue pegar uma memória lutadora e uma Triple Energy a responder, né então o Percan tá aí pra fazer essas respostas rápidas e o resto do deck é apoio pra esses dois, né então o Mew é contra o Weezing o Dito vai virar um Silvalli ali também vai ajudar ali o Percan o Volcanon Prisma é muito bom pra não ser usado porque tem 160 de HP tem um ataque muito bom que é BAT 120 em todos do banco é um ataque muito acima da média ele tem uma habilidade muito boa pra jogar energia fora às vezes esse jato de Geyser funciona até como um Guzman nos primeiros turnos então assim não tem muito o que dizer ele é bem simples quatro Acrobikes pra jogar energia fora acelerar giro achar as cartas que você precisa quatro Nash e quatro Ultra pra achar os Pokémons ele é bem seco bem direto ao ponto pra pegar nas fraquezas e... e sem muito segredo mesmo beleza bom pessoal se você gostou da explicação do Semedo aí quer um dia aprender a jogar um pouco mais Pokémon do CG às vezes com uma exclusividade aí em particular tem a aula do Gabriel Semedo vou colocar o Facebook dele na descrição você pode entrar pra ver com ele como funciona esse treinamento essas aulas que a gente às vezes chama de coaching aqui pra você ver a questão de preço ver como que funciona e tudo mais conversa com ele pode ser uma boa hora vamos ter uma rotação agora já aprender esse novo formato várias cartas aí você pode despistar já ir aprendendo esse novo formato pode ser uma aula muito vantajosa então acho que o Semedo fala bem como você tá vendo fala calma tem ideias boas eu acho que é um bom ponto aí pra você que tem interesse em aprender a jogar melhor o Pokémon TCG então o Facebook do Semedo vai tá na descrição assim também como o site da Playground que se você gostou desse deck achou ele meio diferentão aí quer aproveitar talvez antes a gente tá sempre tentando ver os decks que são novidades então quando o deck vira hype as cartas acabam que né puf explode o preço fica muito mais alto mas a gente tenta mostrar aqui sempre um pouco antes pode ser que hoje o Silva ele esteja com preço ok pode ser que fique muito mais caro pode ser que né tipo outras cartas aí estejam com preço ok mas vão acabar ficando mais caros algumas aqui várias delas vão ser rotacionadas agora mas você pode aí tá postando aí qualquer carta qualquer deck que você precisar sempre no site da Playground produtos selados acessórios e tudo mais usou o cupom TILSAN ganhou 5% de desconto ele por si só é um deck bom tem atacantes bons esforços então assim mesmo se a gente pegar coisas que não é o que a gente pretende ele ainda vai sair bem vou pegar o Birdie Boy 2000 o cara gostou muito do segundo filme ali de Pokémon Pokémon 2000 dos pássaros ele joga até com a deckbox do Articuno nossa dá uma análise tipo nulo? tipo nulo tipo nulo o dia tu pode virar qualquer coisa então ele é mais valioso mais baixa? pode baixar pode baixar beleza humm é vamos bater tipo nulo mesmo tenta leva um 2x hit e o Pokémon Prisma também é muito bom foi meio triste né já abri aqui esse roupinha já deu uma humm com resolução do Steven ele vai controlar no Anze se deixar isso aí sim é vamos tentar não evoluir muita coisa o bom do Silvalli é que ele vai pegar energia do Skart então a gente tem aí um a gente tem recurso né não vai ser fácil vamos lá Acrobike a gente pode pegar pode pegar Acro pode pegar a energia vai voltar vamos dar outra Acro humm eu gosto do Dedane vamos ficar com o Dedane mas pra agora? não, não não vamos usar ainda não não vamos usar ainda não a gente vai ter que ter calma um jogo de paciência bicicleta vamos pegar o Gusman isso aí vamos ligar a energia de água e passar e quando der eu estou tendo aí não entendi muita coisa não ah, Chuckle ele está de coração partido parece é, eu acho que ele vai nocaute ele está querendo nocautear esse olha, o Viridia é muito bom pra gente a gente já consegue ir botando uma pressãozinha a gente pode dar deixa eu ver o que o Chuckle faz só pra ver se eu não estou enganado ele tem que ter duas tem que ter três energias três energias ele toma o dano tá, três energias ele está mudando bom vamos vamos baixar o Viridia a gente pode jogar esse Persan fora deixa eu pegar mais uma de água e vamos fazer o tipo nulo no banco isso aí põe energia? pode pôr não, não foi mal não era pra isso né a gente tinha que bater nesse vídeo um dia sim não, beleza mas tudo bem é a gente precisa agora achar um atacante pode ser o Volkin um Prisma não vamos ficar assim por enquanto vamos vamos fazer o seguinte não vamos finalizar só ele mata não mata o GX mata o GX mata no qual eu tenho dito mas tudo bem sem problema nenhum geralmente o controle é bom quando ele está perdendo o jogo por exemplo 30 Surge então vixe ele tem que o Plume também não vai segurar a gente é não vai então é o que eu falei o deck tem recurso não vai ser fácil se o nosso for não jogar direitinho a tendência a gente perder mas se ele for afobado ele também a gente ganha colocou energia de ataque ele vai querer fazer o Articune e prender nosso Vale na frente vamos lá vamos continuar dando Viridium a gente pode jogar a gente pode jogar essa Triple fora beleza só passar sem Guzman nem nada é próximo turno a gente dá Guzman a gente vai pegar o Chaco ali ó ó o cara Bronzong anti Charizard é não toma dano de Hichizard ele tem o Steven parece que ele não pegou do Steven né porque ele não tá juntando carta na mão nem nada bom ele veio de Articune hum vai nocautear parece que sim tudo bem Ddn nossa oh louco oh louco tudo bem tudo bem bom se a gente achar a Triple a gente dá o GX né sim mas a gente vai achar essa Triple vai não claro nossa tem outro Articune beleza beleza vamos pra cima é uma coisa que eu ia falar né se tivesse ali a gente podia não a Copeland funcionava com a Memória de Água em algumas situações mas como ele tem um Articune na mão é bom a gente vai ter que dar esse Dd ele tá atacando a gente tá colocando pressão na gente então a gente vai ter que ir pra cima dele mesmo não vai ter jeito então partiu né partiu partiu não achamos não achamos mas a gente pode fazer uma Neste a gente pode pegar o Volcanion Prisma eu gosto da ideia já fazer a Coppet nele e você quer deixar esse Articune na frente hum não a gente pode fazer a habilidade vamos fazer a habilidade jogar Energia de Água fora beleza a gente pode jogar o seu Vale a gente pode jogar o seu Vale depois vamos manter a Memória de Luta beleza então vamos fazer Viridian isso e ligar no Ativo mesmo tá ok isso e passar ó agora o problema é que se ele consegue esse Recuo de alguma forma e ele dá um GX hum é embaçado né ou não sim vamos ver se ele vai conseguir isso aqui ou não espero que não bom mas a gente tem ataque e pode ligar ó tem no Lillian também é vamos ligar o Tool de Água show calma o Tool de Luta é Tool de Luta desculpa vamos fazer o Viridian vamos fazer o Viridian jogando o Viridian fora ok e pegar essa Energia de Água a gente vai bater 120 não vai dar dano tudo bem só que a gente vai colocar Energia no Banco então sim vale a pena sim certo então é isso e vamos fazer a Lillian beleza agora não precisa baixar mais nada não só bater mesmo isso aí a gente obriga ele a vir pra cima se ele der o GX e descartar a gente coloca a Triple e leva né já vai ser aquelas partidas mais demoradas tem que ter uma cautela vai ter umas duas aqui com sorte nesse vídeo vamos lá roupinha deu Steven tá dando até pra sonhar com o recuo aqui sim acho que não acho que não acho que a gente pode bater mais energizar mais tudo bem se a gente comprar o Aquapet até compensa né só bater aí ficar tranquilo também não vamos ficar torrando muita carta porque a gente vai precisar de alguns turnos aí próximo turno já dá pra fazer ok é a gente perdeu dois Gusmas de uma forma muito cruel ali né sim sim e o nosso oponente veio pra cima então não teve muito o que fazer meu tudo é dele ele tá se dando ele não toma o deck out não né não deck out não bom acho que a gente já pode começar a atacar vamos lá vou atacar recuou 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 tem que ser no braço é vamos ver se a gente tem energia ainda no floresta temos energia ainda que é que é descartar aqui vamos descartar uma lyri só é beleza e vamos ligar no seu vale essa energia de água bateu agora o problema tá com ele ele vai ter que dar um jeito no volcano aí de alguma forma a gente tem os três gusmas né cara um gusminho aqui cairia bem né sim sim é o gusma que faltou vai ter precioso caramba e o volkeno mais vocês me perdoem por essa tosse e o volkeno vai ajeitando ali o volkeno já tá ajeitando show só continuar fazendo trabalho aí vamos bater sem cintia sem nada a gente pode dar uma cintia a gente pode dar uma cintia sim se bem que calma aí é não vejo necessidade você que sabe só que isso não ainda não a gente tá com a triple na mão isso é muito bom só que ele dá um school run mas mas é isso vamos bater tem na triple a gente tá segura em teoria o articuno tá começando a ficar cada vez mais tranquilo mais uma batidinha ali ele morre pro silvio ele sabe de uma forma tranquila sim o próprio esse ball ali pegando a diância também a gente consegue chegar nos 170 e ele veio pro chaco acho que ele não tá muito bem não vai tentar paralisar a gente é deu esse cobrante ok mas poderia ser pior já pensou se a da cintia tivesse com 3 triple na mão pois é deve estar pequena uhum mas as aquapet estão aí sei lá eu gosto tipo de não ele veio de veneno o triple mesmo ok ok bom se ele não paralisou por mim eu é muito arriscado né cara mas sei lá é eu acho que assim a gente pode é se a gente nocautear ali peraí a gente tem 5 energias e tem 3 praes é isso? pelo que entendi não tem 3 no descarte ah tá vamos baixar um tipo nulo vamos baixar um tipo nulo certo o que a gente pode fazer na perda das hipóteses torcendo por não ter guzma é simplesmente recuar o volcânio uhum e colocar um tipo nulo na frente ou o dedene mas o tipo nulo é melhor o tipo nulo é melhor e só passar e vamos ver se ele tiver guzma e nocautear a gente volta nocauteando ele beleza vamos tentar achar triple e nocautear baixar lapras também seria bom pode promover o tipo nulo promove o tipo nulo porque tem recritizando sim sim agora vamos tentar fazer aí quantos aquapetes a gente usou? um só né? só um no descarte nenhum na verdade é um usou então vamos baixar lapras isso pode baixar dá aquapete e vamos dar cintia tá faltou vamos dar mais um aquapete pode jogar pode passar na verdade desculpa o gx não está matando o gx não está matando sem medo é não com a diance com a diance junto mataria ou perdeu tudo não perdeu tudo ele está começando a ajudar mas agora a gente não faz mais tipo nulo só um braço mas esse bicho aqui já morre para tipo nulo ele vai ficar voltando os bichos dele acho que a gente está entrando num loop meio é sim muito erros que ele quer foi pro descarte é os guzmas ali acho que a gente podia ter pressionado ele um pouco mais talvez eu achei que era bem controle aí ele começou a botar muita energia eu achei estranho vamos provar o DDN porque se vir um aquapete a gente já tá vamos fazer Neste Ball adianta a praia também nossa sim bom aquapete tá aí né a gente consegue esse nocaute pegar o tipo nulo pegar o outro tipo nulo isso tem 60 tomadas no banco é tá vamos fazer outra ball e lili fazer outra ball pra jogar duas coisas fora da lili acho que não tem muito o que fazer a gente vai ter que ir pra cima rezar pra achar aquapete comprar prêmio e é isso bom a aquapete veio triple show o silva ele não mata não não mas beleza a gente pode dar aquapete e bater de lapras e bater de lapras nossa o guzma ficou não tem mais um guzma no deck não tem mais um guzma no deck tem mais um então beleza bom ele ficou só de roupa é ficou só de roupa sem problema sem problema ainda dá a gente pode promover o silva baixar o mil no banco a gente não descartou o mil não o mil tá lá vamos pegar o mil o guzma tá aí e tem uma triple só isso a luta triple então tá pra isso vamos tô pensando aqui agora é vamos promover o silva ligar triple e bater e colocar energia no mil será que ele vai cair nessa? é é é é é é é é a gente não tem mais triple tem uma triple no deck ah tá então a gente vai ter que esperar ela chegar é vamos dar ah não a gente perde é vamos só passar vamos só passar a gente compra a triple ainda dá não dá pra pôr energia no silva ali? como assim? pra gente se garantir? que energia? a de água ah não é só no banco entendi bom se a gente compra a energia agora dá pra fazer hein uff mais uma cinty mas acrobike dá é pode ser acrobike depois da cinty nossa era o guzma não acabou aí a gente vai precisar do guzma também por isso que não podia entendi por mais que a gente dê a gente dê a gente dê a gente dê do guzma pra travar entendeu a gente não ia bater no no ele deu um gg ali na gente é sim porque a gente dava guzma no chaco e batia no banco aí ele não ia ter acerola é quando ele tava fazendo a roupa é o certo era o vulcaninho mas ele conseguiu se livrar do vulcaninho muito bem ali também infelizmente perdemos as 10 vitórias sempre um deck de control né cara ah mas acontece é acontece vamos ver acho que não é uma partida que perde não ali deveria a gente só faltou ter um pouco mais de experiência na match é sim mas é porque a versão dele era bem diferente é uma versão que ataca né isso aí me pegou de surpresa geralmente control controlzão assim não um rechizard da outra vez a gente perdeu pra rechizard e anti rechizard tomara que agora a gente não perca pra rechizard é é verdade tomara que a gente ganhe desse rechizard nocauteando um snorlax e eeve e um rechizard nossa aí o deck brilha cada um com um tipinho pode baixar pode baixar tá aí pra isso vamos ver se vai dar tempo né esse trem aqui normalmente vem batendo é 230 no T1 geralmente tipo nulo aí é no cauteado mesmo ó o senhor Toki aí ó sempre com as melhores artes do Pokémon CG pronto pra direto da carta pra sua pele já tatuando aí ó ah ele faz as artes tatuáveis nossa é top Toki é top esse Volcano anime aqui pegada bom anime da hora da hora mesmo olha aí o deck de Volcano ah só os baby e olha que ele começou ai ó esses caras tão tudo treinando pro Nike então alguma coisa aí pode ser verídica bora lá Viridian pode jogar de não 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 joga nada não desculpa Acrobike ok a Lapras a gente tem Maca nesse deck? tem né não tem mas tem 3-3 se o Vale então pode jogar um pode baixar a Lapras pode dar Viridian jogando Energia de Água pegando outra Energia de Água e agora sim pode dar Cid mas liga Energia de Água em alguém? na Lapras ok olha aí dá quase pra bater é a gente pode baixar o Volcano Prisma e usar a habilidade dele pode dar com a Pet na Lapras show e passou e aí a gente não tem mais nada na vida né basicamente isso é no próximo turno a gente pode atacar ou a gente pode comprar a carta com a coleta não tá nada perdido então vamos ver parece que ele não quer jogar de Rich Zard não ah ele viu que esse baixo já vai tomar né então pô já tava aqui ansioso pra comprar uns Prima vamos ver acho que ele vai até vir de Rich Zard aí já e veio de Soldadora Soldadora quem ele Energizar morreu é o ativo morreu morreu nosso pobre tipo no caiu na conta correta aí do Volcano 110 vamos promover aí o Alapros né sem Gusmas sem Gusmas é não precisa né não faz muita diferença ali vamos só colocar uma energia de água e bater não tem muita coisa não com o GX ou não pode ser com o queimadura a gente tá com o Gusmas assim se ele nocautear de Rich Zard é um bom avanço pra gente uh persa se ele nocautear tem persa né então sim tá legal também baita draw aí é muito bom mas ele não vai nocautear com o Ex Zard não tem como é ele acabou de jogar um fora assim eu não teria jogado fora não não sei vamos ver o que ele tem né mas ah não tem como né ele bate de GX Alapros é humilde né cara putz eu esqueço é não o certo era ele vim de Ex Zard essa é a verdade mas não sei se ele vai fazer se não como ele jogou no fora talvez ele falava não vou conseguir usar mas você usa né Rich Zard você usa tranquilamente até porque deve ser a única coisa que dá hit kill né na gente assim do nada mas ele vem de Vulcaninho então dá pra fazer o GX do persa recuar pode até baixar adiância ali pra pra dar adiância pra ele vou dar o Volcânio vou dar o Volcânio vou dar o Volcânio mesmo pra dar o Volcânio pra dar o Volcânio por isso não a gente dá GX deixa adiância se no caso ele vim de Snorlax pelo menos a adiância tá aí pra pra dar a resposta como ele jogou um Rich Zard nossa ele manteve o persa cara glória ah sim e aí Guzman e mata? é Guzman Guzman isso aí sobe o persa liga triple dá o GX promovendo o Prisma Perfect é isso aí a gente mesmo sem mão aí vai se virando com o que tem Nash Ball tipo nulo se ele der a Guzman no Lapras não mata ele vai ter que dar uma Soldadora é vai ter que dar Soldadora mesmo não mata então ok Rich Zard então partiu por um Tudo ou Nada ali tá na hora de sei lá tô pra tacar uma Lele aqui melhor que a gente consegue recuar né ah da Nash top decar uma Lele e da Nash um bicho zoado com um de cult recuo põe energia nele faz todo o rolê eu só queria top decar uma Lele mais nada mas não dá pra top decar outra boa não tem que top decar a Lele só isso aí a gente ganha a partida você confia no top dec da Lele? mais ou menos viu tá meio difícil né mano quase hein tá vamos pensar agora vamos pegar o tipo nulo mano a gente não consegue Volcanion cara subiu matou que Gusma verdade nossa vai lá não é? é muito tá esperando toda a play da Lele aqui o caramba não precisa de nada disso e agora Regisard ah pera calma dá fazer um tipo nulo vamos jogar esse mil fora fazendo virídia né tirar uma cartinha do deck vamos ligar uma energia vamos ligar uma energia no volcânio no volcânio é no volcânio isso bateu 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 ah pera tinha que ter baixado a adiância tinha que ter baixado a adiância porque 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 assim a lapras vai ser nocauteada a lapras vai ser nocauteada e aí a gente teria que promover a adiância evoluir o Silvall no banco pro para a adiância ter retreat free aí no perto a gente pegava dois aquapete mas a gente pode fazer tudo isso só subir o volcânio tipo sobe o tipo nulo não é verdade tá tudo bem faltou a adiância mesmo pra fazer faltou um basiquinho aí pra poder dar o retreat mas é é coisa de deck né cara assim tem que jogar uma você fala putz é mesmo essa habilidade ela ela não é tão tem que tem as manhazinha né tem que ter sempre um basiquinho não mas ainda dá vai tô com fio nesse aqui não dá muito ainda dá pra finalizar agora não o Cello não tá muito feliz não cara o Cello aí o Cello o Cello já perdeu todos os tag team dele o Cello não o Cello não ele não não vai maca né nesse deck dele então acho que ah não eu tô pensando muita coisa é só da persian pegar seu vale triple ainda energiza o banco é? é tô 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 indo além pegou ali pegou ali porque ele vai nocautear a pobre lá não nocautear a pobre lá mas aí ele digestia pro GG né cara vai devolver ele um prisma ele brilhou tanto nessa partida show nossa quantos suportes de compra a gente deu eu só posso dar uma olhadinha a gente deu nenhum eu acho nossa com o DDN ia dar um montão nossa mas peraí vamos ver só pegar o DDN vai pra humilhação um deu um verdade isso pra pegar o seu vale vai que a gente não consegue ecoar aí ultra ball não mas eu ia pagar o custo não eu sei mas ele tá na esperança que a gente não mostrar pra ele que faltou recurso é isso aí ah lá cara é engraçado porque não tem nenhum pokémon pelo menos na minha experiência docente que nocautei não tem problema nenhum sabe ah sem peso na consciência não tem um pokémon por exemplo o slowking depende que o oponente tenha 4 energias no DDN nocautei noite é sei lá no máximo um blastoides de GX da vida mas a Lapras não ela é um básico que a gente fez ela ataque bem assim e nocautei sem problema nenhum então pra mim a Lapras foi um dos modos mais fáceis de nocautei no DDN até o momento eu achei top também será que a gente consegue estamos em 40 minutos aquela primeira do controle a gente derrubou um pouquinho nós né foi e aqui a gente pegou o meta e acho que foi top foi nossa a Red Zard não deu nem graça foi não passei o mesmo e olha que faltou o Snorlax ali eu queria ter nocauteado o Snorlax o cara não me deu oportunidade e olha que ele tinha Vulcaninho o Reshiram Baby geralmente os decks são secos só no Reshiram e no Snorlax ele ainda tentou mas não rolou não não tem como então é isso pessoal bom sem medo eu achei positivo curti muito gostei gostei também achei diferente a gente está no meio do formato o formato está começando a ganhar um corpo ele só não é um formato tão importante tão relevante porque pós ele teremos uma rotação no qual vira realmente outra coisa então algumas pessoas que não tem um cunho competitivo talvez não vão achar tão interessante se tornar o pró desse formato nesse momento porque temos poucos torneios na nossa contagem regressiva da temporada mas eu achei muito top como entretenimento como observador achei muito da hora esse deck o Silvalli ainda vai estar na rotação ele tem uma versão ultra prisma então ele está na rotação a triple também a memória de luta não vai estar e vai fazer muita diferença na rotação todas as memórias estão não tem alguma memória que saiu a lutadora e a psíquica saíram na saíram 4 se não tiver nenhum reprint alguma coisa o que eu acho que deveria ter aí o Silvalli seria perfeito os caras demoraram tanto os caras fizeram o Silvalli fizeram o maior bicho da hora vai ser o bicho broken no Sun and Moon no videogame não funciona muito bem no TCG agora que funciona eu chuto eu chuto o seguinte eu chuto que eles falaram não vamos lançar triple porque eu acho que o Silvalli pode ficar muito forte aí viram que não estava rolando aí no finalzinho falaram não beleza vamos dar o que o Silvalli precisa ninguém quebrou o formato com ele então vamos dar o que ele precisa mas aí a memória de luta e psica vão rodar mas as outras memórias estão aí ainda então ele é sempre uma opção muito boa bom então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo Semedo muito obrigado mais uma vez pela participação no vídeo e tamo junto tamo junto valeu cara show de bola bom pessoal se você puder aí deixar o seu like eu não falei nos últimos vídeos aí cara tem sido muito importante no YouTube então deixa o seu like gasta um tempinho aí acabou a gameplay já gasta um tempinho só pra logar aí na sua conta do Google deixa o likezinho no vídeo que vai ajudar demais não só os vídeos do canal a crescer mas pra que chegue pra mais pessoas a chance de você receber o próximo vídeo a ser lançado deixando um like nesse vídeo é gigante não basta só ser inscrito aqui no canal só de você deixar o like já ajuda bastante então família brasileira amigos aí galera do Brofish tamo junto muitíssimo obrigado pela audiência de vocês aí pelo tempo de vocês que todos vocês estejam passando por um ótimo dia dê um abraço a uma pessoa que você gosta bebam água por favor viu fique com Deus e Brofish dos Brothers pra encerrar tamo junto valeu demais woo